E olha pessoal, dois homens foram presos e dois menores apreendidos durante um sequestro em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima ficou mais de 20 horas em poder dos criminosos, que faziam parte da conhecida quadrilha do PIX. Júlia Scherer está apurando essa história e tem as informações pra gente. Casa Grande, vamos lá. O cativeiro ficava dentro de uma casa no município de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O homem, como você disse, ficou em um quarto por cerca de 20 horas. Tempo em que os criminosos realizaram transferências bancárias e a PIX e compras com cartões de crédito. O momento em que os policiais civis estouraram o cativeiro ali e encontraram a vítima bastante assustada, mas logo ela foi acolhida pelos agentes. Um adolescente foi apreendido e ele era responsável por vigiar o homem, que ficou o tempo todo amarrado, essas 20 horas. Segundo a polícia, um dos menores, inclusive, foi intitulado o líder dessa organização criminosa. Segundo o relato da vítima, o menor constantemente ameaçava e agredia. Dois homens foram presos e esses dois menores também foram apreendidos. Em uma segunda casa, ainda foram localizados produtos comprados com os cartões da vítima, além de drogas e uma moto roubada. O homem foi sequestrado enquanto estava na rua, esperando um amigo na zona sul de São Paulo. Ele usava uma joia cara, fato que a polícia acredita ter chamado a atenção dos bandidos. Os dois menores detidos devem ser encaminhados à Fundação Casa. Já os maiores de idade devem responder por roubo, extorsão, corrupção de menores, receptação e tráfico de drogas. Durante a abordagem da quadrilha, parte dos bandidos conseguiu escapar. Mas, de acordo com a investigação, pelo menos outros três já foram identificados e devem ser presos nos próximos dias. Casa Grande. A história se repete, né, Júlia? A gente vai trocando aqui apenas um elemento ou outro, mas, de maneira geral, essa insegurança por toda a capital paulista e por outras capitais também, acaba crescendo a cada dia e os bandidos querem sempre a mesma coisa. Eles querem ali transferências via Pix, ou seja, tecnologia que veio para ajudar, tecnologia que veio para facilitar a vida de muita gente, também agora virou um problemaço. Porque das duas, uma, né, ou você fica ali com um aparelho que tem acesso ao aplicativo do banco, larga em casa, não utiliza ele, usa um outro aparelho no dia a dia, ou então você acaba sendo vítima dessa gente, que aí fica arquitetando novas formas de conseguir sequestrar pessoas, de conseguir atrair vítimas para depois, então, fazer as transferências. Situação delicadíssima, lamentável, que infelizmente, se o poder público não agir de maneira enérgica, de maneira incisiva, a situação deve piorar cada vez mais.